A filmagem assustadora surgiu quando uma mãe filmava seu filho em um passeio no parque de diversões em Johor, na Malásia. A mãe, Nur Afreena Rosni, de 30 anos, estava filmando seu filho de 5 anos, Mui Zafran, quando ele aproveitava o passeio sentado em um brinquedo em formato de carro e que fazia voltas. Mas ela não pôde acreditar no que via quando o carro fez uma segunda volta. Veja se você consegue perceber. Na primeira volta, podemos ver ao lado de Moiz uma outra criança. Até aí seria normal. Na primeira volta, podemos ver ao lado de Moiz uma outra criança. Até aí seria normal. Porém na segunda volta, a criança desaparece. Repare que não há espaço para a segunda criança se esconder e na imagem não há sinais que ela havia se abaixado ou algo do tipo. Em entrevista ao jornal Sun, a mãe de Moiz relata que, não estou enganada. Eles estavam sentados juntos. Eu não conhecia o garoto ao lado dele. Acho que os trabalhadores os sentaram juntos. O brinquedo jogou a criança ali. O carro deu meia volta pela segunda vez e meu filho ficou sozinho de repente. Quando o passeio terminou, meu filho desceu, mas o menino ao lado dele não apareceu em lugar nenhum. Moiz disse que estava sentado com o menino no passeio. Quando lhe mostrei o vídeo, ele disse que não sabia para onde foi. O que será que aconteceu com o menino? Será que é um fantasma de uma criança que veio a óbito no parque de diversões? Um zelador de uma escola nos Estados Unidos fazia seu turno normalmente durante a noite, quando acabou presenciando algo que o deixou muito assustado. Ele então gravou um vídeo e postou na sua página do TikTok Ski Boy 2 Digit para que pudesse compartilhar com outras pessoas. Veja a seguir. Eu geralmente não gravar enquanto estou no trabalho. Mas isso me assustou. É meio que não é real. Eu estou aqui no trabalho. Eu estou aqui no quarto do janitor da casa. Ah, eu vou mostrar para vocês. Ok. É, pode ser, né? Eu não acredito realmente em até hoje. Eu estava aqui no quarto do jardim de vermelho. Eu estava aqui no quarto do jardim de vermelho. Depois de alguns estudos ter feito a festa. Mas o que me está me assustando é esse aqui. Não importa onde eu estou em sala de aula, ou o que eu decide fazer, ele me segue. E... Você está do seu negócio, você do seu bolo. Eu tenho você na câmera agora, então, vamos ver? Olha isso aí. É o Ita. Pennywise aparece já já. Fala aí, fala fina. Eu não lembro, não. Desse vídeo, não. Ok. Beleza, pô. A majorzinha, a majorzinha tá aí, firme e forte. Não, não, não. E aí, ninja. Tá bem feito, pelo menos bem feito, né, Victor? Não, eu não posso. Em outro vídeo, ele explica que trabalha em uma escola que foi construída em cima de um antigo cemitério. Mostra que nos corredores da escola existem fotos desse cemitério e até mesmo pedaços de lápides. O que também podemos reparar é que quando o balão vermelho o segue até o corredor da... Mostra que em outro vídeo, ele explica que trabalha em uma escola que foi construída em cima de um antigo cemitério. Mostra que nos corredores da escola existem fotos desse cemitério e até mesmo pedaços de lápides. O que também podemos reparar é que quando o balão vermelho o segue até o corredor da escola, uma sombra passa rapidamente pela porta do fundo, o que assusta ainda mais o zelador. Será que a escola ainda é assombrada por aqueles que estavam enterrados no extinto cemitério? Parece que ele está subindo uma escada, tá ligado? Esse vídeo foi enviado por um inscrito do canal, chamado Rafa Jr. Palestrino, que trabalha em uma escola à noite. Ele informa, no dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 11 da noite, apareceu esse vulto escuro grande na escola em que sou vigilante. Perceba que ele anda de um lado para o outro. Perceba que ele anda de um lado para o outro. um vulto escuro descendo do céu. Um tempo depois, esse vulto volta a passar. Repare que um pouco antes do vulto aparecer, há uma falha na câmera. O que seria isso? Deixe a sua opinião nos comentários. Cara, eu vou tentar fazer um vídeo desse aí qualquer dia, velho. Isso aí deve ser tão fácil fazer, velho, num editor de vídeo aí. Puta que pariu. Na moral, velho. Na praça? Na bananeira sinistra. Esse vídeo foi retirado do TikTok HTTP Buds, que pertence à usuária chamada Caitlyn. No ano de 2020, ela sofreu um acidente onde teve que ficar de repouso em casa por vários dias. Em uma noite, quando tudo parecia normal, Caitlyn começou a ouvir barulhos estranhos em sua casa. Nesse dia, ela estava sozinha. O que ela conseguiu filmar foi no mínimo assustador. Veja a seguir. O que ela conseguiu filmar foi no mínimo assustador. E se enrola, pô, se enrola. Você vai estar protegida se se enrolar. Confia. Confia. Ela começa a ouvir barulhos vindo do andar de baixo. Como estava sozinha em casa, achou estranho e foi ver o que era. Conforme ela foi chegando perto das escadas, os barulhos foram aumentando, como se alguém estivesse em sua cozinha. De repente, parece que algo passou subindo as escadas. Ela ficou com medo e voltou para seu quarto. Os barulhos ainda continuam como se alguém estivesse na frente de sua porta. Porém, a situação fica ainda mais aterrorizante. Veja. Mas já está com medo? Veja. 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 Enquanto ela estava no quarto, podia-se ouvir barulhos que pareciam ser batidas intensas em sua porta, como se isso não fosse aterrorizante o suficiente, a porta de seu armário, assim como a de seu quarto, se abrem devagar e então se fecham abruptamente. No outro dia, as batidas acontecem novamente. Só tem fantasma em País de Rico mesmo, no BRZero. Vai nessa! Tem um bocado de vídeo brasileiro também, agora é tão mentiroso quanto esse aí. É, agora ela pegou o quê? Um taco de beisebol ali, no de golfe. Pegou um taco de golfe pra bater no fantasma. Dessa vez, somente a porta do armário se abre e se fecha sozinha. Na descrição desse último vídeo, Caitlyn explica que após esse fenômeno, ela decidiu se mudar. Você acredita que isso seja algo paranormal? Deixe a sua opinião nos comentários. Será? Antes de vermos o vídeo número 1, muito obrigado por assistir o canal. Não esqueça de se inscrever e clicar no sino para ativar todas as notificações. As notificações Esse vídeo foi retirado do canal do YouTube Daniel Chaires e mostra um grupo de amigos no que seria um pequeno show de despedida da banda, pois alguns deles iriam ingressar na faculdade. Tudo estava acontecendo de forma normal, porém, quando chegou na última música da apresentação, algo inusitado foi capturado pela câmera. Veja a seguir. Tchau. 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 Você notou algo estranho no vídeo? Podemos ver que enquanto a banda toca, uma imagem do que seria uma mulher aparece atrás da televisão e ninguém parece notar sua presença. O vídeo segue normalmente até que a banda termina de tocar. Não há nenhum pronunciamento do dono do canal sobre a aparição e o vídeo foi postado há 14 anos atrás. O que você acha? Seria isso o fantasma de uma mulher ou seria simplesmente uma pessoa ali? Tchau. 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 Tchau.